O Vale do Aço recebeu a visita dos ministros dos transportes e de Minas e Energia, né? Renan Filho e Alexandre Silveira estiveram em Timóteo e Patinga e anunciaram uma destinação de recursos em prol de melhorias para a região. Ah, isso é coisa boa, a reportagem está aqui, pode balançar. O ministro dos transportes, Renan Filho, chegou acompanhado do ministro Alexandre Silveira, de Minas e Energia. Os dois visitaram as obras de revitalização da BR-381, trecho urbano da rodovia em Timóteo. Há cerca de dois anos, com as fortes chuvas, pedaços de uma rocha se desprenderam. A BR chegou a ficar interditada por cerca de 15 dias. As melhorias incluem obras de recapeamento em seis quilômetros de extensão e drenagem. Quero voltar em 90 dias para entregar pronta. Entregar pronta a recuperação de drenagem, sinalização vertical e horizontal e o pavimento depois da fresagem, como você está vendo aí. A 381, nós vamos publicar o edital agora em abril do primeiro trecho, com obra pública, e vamos publicar o segundo em maio. Em aproximadamente 100 dias, se a licitação correr tudo bem, nós teremos contrato. Tendo contrato, a gente pode oferecer a ordem de serviço. A ideia é no segundo semestre já começar a obra mais próxima do final do ano. O prefeito de Timóteo cobrou soluções para a retirada das rochas que ainda permanecem na rodovia. O trecho onde houve o deslizamento das pedras, ele foi feito um contorno, com essa pavimentação melhorou, mas as pedras ainda continuam lá. Então, a nossa vinda aqui hoje também, além de agradecer, é para poder solicitar agilidade nessa segunda etapa que foi nos falado. Onde está previsto a retirada das pedras, tanto que estão em solo, quanto aquelas que ainda não colapsaram, não desceram ainda da montanha. Então, por uma questão de segurança, nós entendemos que essa ação tem que ter toda a prioridade do governo federal, para que as pessoas possam voltar a transitar naquele local dentro da normalidade e com segurança. O Vale do Aço faz parte do ponto da BR-381, em que a duplicação será concedida à iniciativa privada. Segundo o governo, o leilão está previsto ainda para este ano. Será a terceira vez consecutiva que o governo federal abre o processo de licitação para as obras de duplicação da BR-381. Durante visita ao Vale do Aço, o ministro dos Transportes, Renan Filho, garantiu que desta vez não haverá desistências. Melhoramos no compartilhamento do risco geológico, também ampliamos o compartilhamento do risco de engenharia para facilitar a atração do privado. Nós aumentamos a taxa interna de retorno, porque eu nunca acreditei que um projeto mais complexo tivesse que ter a mesma taxa de retorno de um outro projeto muito mais simples. Isso não tem lógica econômica. Vamos levar a leilão novamente à BR-381 e agora com grande chance de êxito. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, lembrou do atual investimento no Vale do Lítio, em Jequitinhonha. Ainda durante a visita, a comitiva seguiu para a Ipatinga, onde foi assinada a ordem de serviço para a manutenção da BR-116 entre Teófilo Ottoni e Governador Valadares. Estão previstos mais de 30 milhões de reais no trecho de 102 quilômetros de extensão. Demos passos fundamentais, mas agora nós queremos avançar mais recolocando Minas no mapa de investimentos. seja na área de infraestrutura, seja na área de saúde, seja na área da educação, seja na área da energia limpa e renovável. Aqui eu anunciei há poucos dias, nós fizemos o maior leilão de linhas de transmissão da história do Brasil, 60 bilhões de reais. Sendo que 12 bilhões em Minas Gerais, Norte, Jequitinhonha, Mocuri, mais de 300 mil empregos diretos e indiretos, a fim de que a gente possa continuar sendo grande protagonista da transição energética global. Essas rodovias aqui não têm nenhum sentido ao lado da produção de minério, de aço. Com a pujança econômica que tem essas cidades, a gente tem uma rodovia como essa. É isso que vai ser corrigido pelo presidente e eu acho que essa forma de ver as coisas vai ajudar muito Minas Gerais a avançar. O ministro falou uma coisa importante, a pujança, a força econômica da nossa região. O quanto que a rodovia interfere nisso. Mas sabe, ministro, respeitosamente, além de tudo isso, o que mais me preocupa é a quantidade de vidas que se perdem nessas rodovias. Eu acho que a duplicação, a melhoria das rodovias, ela visa primeiramente isso, né? Resguardar a vida da gente, protegendo o nosso direito de ir e vir, né? É, você sai pra percorrer a 381, você tem que fazer uma campanha de oração, rapaz, cada qual na sua fé, agarrado no terço. É, cada qual sai daqui, chega em Belo Horizonte com o pescoço todo endurecido, de tamanha tensão, cada curva um mistério. Será que a carreta vai me acertar agora? Pelo amor de Deus! Melhorias, melhorias, melhorias aí, estão anunciadas. Isso é muito bom!